Agora nós estamos indo levar aqui umas doses para a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. Mais uma remessa que chegou da Coronavac. A rede de freio consiste em cuidar dessa vacina. Desde o recebimento, a gente recebe, armazena e distribui. Trabalho árduo, mas é bem gratificante pela importância que a gente sabe que é. Legenda por Sônia Ruberti